Música 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 Meu nome é o ADP É um trabalho afinal dos crowdsters no Brasil com a qualidade sistemática O objetivo do trabalho era tentar entender o fenômeno do crowdsters no Brasil Por isso a gente fez uma revisão da literatura A gente buscou artigos usados no cielo, no cabelo, no espelho e no tapo E através desses artigos encontrados, a gente viu que a gente acredita que deu o fenômeno do crowdsters no Brasil Para isso a gente elaborou com os critérios de seleção E ainda são artigos do grupo Então são artigos nacionais Os critérios também foram relevância Númeras situações E após essa aplicação, a gente fez a classificação dos artigos Os critérios nos critérios Em área de estudo Tipo de pesquisa Tipo de publicação E o ano de publicação Depois com os resultados A gente conseguiu ainda comparar a Comissão Internacional com o título Para tentar comparar tudo o que está sendo internacionalmente aqui no Brasil Para contar muitas experiências E como ele está sendo utilizado A gente fez a classificação dos artigos Para contar muitas experiências E como ele está sendo utilizado A gente fez a classificação dos artigos A gente fez a classificação dos artigos Obrigado.